Olá amigos, sejam bem-vindos em nosso canal Luiz Pereira Negócios Imobiliários. Vamos apresentar uma fazenda no município de Altamira, estado do Pará. Área total 5.808 hectares, uma fazenda de dupla aptidão, área aberta 2.420 hectares de pastagens, topografia muito plana e parte levemente ondulada. Teor de argila de 20% a 35%, tipo de solo, terra vermelha, terra preta, terra mista, recursos hídricos, muito rica em água com grande lago. Para incentivo do nosso trabalho, pedimos a você, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber mais informações. Todos os dias publicamos boas novas, bons negócios, boas notícias para vocês. Índice pluviomédico, de 1.900 milímetros a 2.200 milímetros. Logística, 10KM apenas da cidade. Benfeitorias, casa, sede, casa de vaqueiro. Curral completo e barracão para maquinários. Documentação, titulada e escriturada. Preço por hectare, R$ 6.199,00. Preço total, R$ 36 milhões. Condições de pagamento, 50% de entrada e o saldo em até 5 anos. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações e o nosso muito obrigado.